Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus, e espero do fundo do coração que o dia de vocês tenha sido abençoado. Hoje eu quero falar sobre um clube aqui, eu nem vou citar o nome do clube, vocês vão ver aí conforme eu for passando as notícias, porque só de falar o nome já está amarelando o vídeo, já está ficando sem alcance e não estou conseguindo subir para o YouTube, tá? Então vamos manter assim, em off, até que vocês vejam na tela o nome dele. Esse clube, eu já fiz um vídeo sobre ele, está lá no meu canal Daniel Barros, tá? Vou fazer outro aqui para atualizar, trazer algumas coisas novas e tentar ser mais sucinto, já que o vídeo lá também é longo, tá certo? Vou reduzir o máximo possível, algumas informações ficarão de fora, essas informações eu vou enviar lá no canal do Telegram, tá certo? Esse clube de Roma, para vocês terem uma ideia, ele foi fundado em 1968, na propriedade de David Rockefeller, em Roma. Por isso, a primeira reunião feita em Roma, deu o nome ao clube, clube dessa cidade, tá certo? Não posso falar todo, mas você se ligou qual é o nome do clube. O que que acontece? Uma elite foi reunida ali, você tem membros como o rei Juan Carlos, você tem membros como a rainha Sofia, entre outros membros que já se foram, alguns que já se foram, outros que continuam aí são ainda membros do clube de Roma. Cientistas, políticos, empresários, altos funcionários dos governos mundiais fazem parte do clube de Roma. É interessante notar, e eu vou colocar essas notícias para vocês, tá? Vocês vão ver que no papel tudo é lindo, mas eles querem controlar exatamente tudo, tá? E vocês vão entender o porquê. Antes de pôr aqui na tela, só fazer uns anúncios aí, tá bem? Temos uma parceria nova no canal, no segundo link da descrição, agora temos o curso Turbo Binary, tá? Para você que quer trabalhar com essa questão de trader, investimentos, é um curso que vai do básico ao avançado, certo? Além disso, adquirindo o curso, você vai ter acesso a quatro robôs que trabalharão por você, tá certo? Então, você vai conseguir ganhar um dinheirinho aí, você vai conseguir ter o retorno mais rápido desse investimento que você estará fazendo. Clica aí no segundo link e tira todas as suas dúvidas antes de adquirir, tá certo? Veja se atende aquilo que você está procurando. Uma renda extra, uma renda principal, você vai se surpreender. O curso é muito, muito bom, tá bem? No terceiro link, nós temos o Home Office Lucrativo. Nos últimos dias aí, a parceria. Então, eu peço a vocês que cliquem e olhem com carinho também o link, vejam, tiram as dúvidas. Não é para você, você não vai ter acesso a robô nenhum, é para você se inserir no mercado de trabalho aí, prestando serviços para grandes empresas, trabalhando em Home Office, tá? Você vai prestar serviços a partir da sua casa com o que você já tem. Seu celular é internet ou seu computador é internet e o seu conhecimento, é claro, tá certo? Então, você vai ter toda uma base lá, uma estrutura para conseguir prestar serviços para essas empresas. Prestar concurso não, né? Você vai prestar serviços para ele e receber em dólar ou euro, aí você escolhe, tá certo? Primeiro link, Facebook, não esqueça, curtam a página lá. Precisamos chegar em 10 mil, tá bem? Então, eu conto com a sua ajuda. Menos de um minuto, você curte aí. Vamos lá. Eu vou colocar o primeiro link na tela, deixa eu só arrumar aqui, que está um pouquinho fora de ordem, para vocês entenderem o que é o Clube de Roma. Achei, está aqui. Vamos lá. Clube de Roma. É, já falei. O Clube é hoje uma organização não governamental, uma ONG, que teve início em abril de 68 com um pequeno grupo de 30 profissionais e empresários, diplomatas, cientistas, educadores, humanistas, economistas e altos funcionários governamentais de 10 países diversos, que se reuniram para tratar de assuntos relacionados ao uso indiscriminado dos recursos naturais do meio ambiente em termos mundiais. Pelo fato dessa primeira reunião ter acontecido na Academia Lei dei Linsei, em Roma, o nome sugestivo, está aqui, você pode ver, deu denominação à entidade. Inicialmente, este grupo foi convidado pelo industrial italiano Aurelio Pessei e pelo cientista, tá, o cientista escocês Alexander King, para esta reunião focando o pensamento de curto prazo nos assuntos internacionais voltados ao meio ambiente. Foi então que nesta reunião cada participante se comprometeu a sensibilizar os líderes mundiais e os tomadores de decisão sobre as questões intrínsecas, no sentido de que as consequências de longo prazo da crescente interdependência global dos recursos naturais, que até então são utilizados de forma indiscriminada, como se os mesmos não fossem finitos em um planeta também finito. O clube ficou ainda mais conhecido no ano de 1972. O grupo de pesquisadores liderados por Dennis L. Middles encomendou um relatório elaborado por um grupo de cientistas do MIT, Massachusetts Institute of Technology, abordando os temas relacionados ao meio ambiente e aos recursos naturais, propondo a utilização do princípio de desenvolvimento sustentável para pautar as ações no mundo. Isso em 1972, tá certo? Salientando que os recursos naturais no planeta são finitos. Venderam 12 milhões de exemplares, foi traduzido para 30 idiomas. Um sucesso, o relatório deles. Tornando-se um dos documentos mais vendidos sobre o meio ambiente no mundo. O referido relatório demonstra, por meio de programas de computador, uma prospecção sobre a utilização dos recursos naturais indiscriminadamente, e salienta que este sistema tende a entrar em colapso, se uma modificação nas atitudes do ser humano não for iniciada imediatamente. Tá aqui, ó, a fonte. Eu vou mandar esse link lá no canal do Telegram. Tá aí na descrição. Entra lá, tá bem? Tem coisas que eu não posso falar aqui, que eu vou falar lá. Vou mandar lá, tá certo? Vocês vejam só. Os limites do crescimento, encontramos uma preocupação e o aviso de que a população humana cresce conforme o chamado crescimento exponencial, em que o número de indivíduos dobra de uma geração para outra. E lembra que, desta forma, os recursos naturais do planeta Terra acabarão rapidamente. Vejam só. Eu vou achar aqui, tá bem aqui o link. Olha só as propostas do Clube de Roma atualmente, tá? 13 de nove de 2016. O clube propõe o quê? Política do filho único e aposentadoria mais tarde. Nós vimos isso no mundo. Aposentadoria mais tarde. Prorrogaram a aposentadoria aqui no Brasil. Prorrogaram a aposentadoria na Itália. Prorrogaram a aposentadoria nos Estados Unidos. Prorrogaram no México, em diversos lugares do mundo. Estão estendendo, tá, o prazo para você conseguir se aposentar. Esse é um dos fatos. Política do filho único. É possível implantar desde que as nações queiram. No caso da China, por exemplo, ela já está estimulando a população a ter mais filhos. Porque sua população está envelhecendo e diminuindo. E eles querem o quê? Que se mantenha, pelo menos. E querem uma população jovem, uma força de trabalho grande, tá? Porque uma pessoa com mais idade não vai conseguir trabalhar no mesmo ritmo que uma pessoa jovem. E isso é um fato. Muitos nem estarão em condições de trabalhar, tá certo? Não temos outra opção. Não vou conseguir ler todos, tá? Não temos outra opção a não ser mudar nossas ações, afirmou Maxton, que também é o secretário-geral do clube. Uma organização composta por figuras ilusas que se reúnem para debater assuntos relacionados à política, economia, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Segundo Maxton, durante décadas os governos seguiram a premissa de que maior crescimento econômico traria prosperidade a todos. Mas a desigualdade tornou-se cada vez maior. Vejam só, capitalismo distribui a riqueza desigualmente. E isso é um fato. Há desigualdade, mas ele distribui a riqueza desigualmente. Já o modelo econômico que eles querem implantar distribui algo igualmente. A pobreza. Ficam todos pobres, tá? É isso que eles estão tentando implantar no mundo. E vocês sabem do que eu estou falando, tá certo? Vamos voltar aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. É esse aqui mesmo. Salientando, então, a forma com que o crescimento exponencial ocorre na reprodução humana, de modo que se uma família tem cinco filhos, a cada um destes filhos tiver também os seus cinco filhos, antes do patriarca morrer, teremos 25 descendentes na família. E supondo que esses também tenham cinco filhos cada, temos o crescimento exponencial, aumentando este número de indivíduos de forma assustadora. Portanto, o controle da explosão demográfica foi um dos itens analisados no relatório, interligando a necessidade crescente de alimentação e utilização dos recursos naturais. Agora, eu pergunto a você. Que outra entidade aí que eles dizem que... Olha, não existe. Isso é teoria da conspiração. Prega a redução populacional. Nós temos aí. E, inclusive, esses membros fazem parte. Deixa eu achar o link aqui que eu vou colocar pra vocês. Aqui. Tá aqui, ó. Falando sobre o clube, ó. São um tink tank global composto por um grupo de elite de cientistas, economistas, empresários, chefe de Estado, tá? Vejam só. Além disso, eles fundaram dois subgrupos, tá? O clube de Budapeste e o clube de Madrid, tá? Dei uma enroscada aqui. Eu tô tentando ser mais rápido pro vídeo não ficar muito longo. Os membros incluem... Vejam só. Parte desses. Alguns daqui já morreram. Outros ainda estão vivos e fazem parte ainda do clube, tá? Al Gore, Javier Solana, Mikhail Gorbachev, Hassan Bintal, Kofi Annan, David Rockefeller, Bill Clinton, Jimmy Carter, Bill Gates, Rainha da Espanha, Dona Sofia, Rainha Beatrix, dos Países Baixos, Miriane Williamson, Jane Goodall, Juan Carlos, Rei da Espanha, Aaron Kissinger. O cara que criou a China aí, que trouxe a China pra um modo como ela é hoje. Ted Turner, George Soros, Tony Blair, Deepak Chopra. Vejam só. A elite globalista num clube só. Certo? Debatendo o quê? Justamente o que nós vemos hoje. O que você vê hoje? Qual é a grande propaganda hoje? É justamente isso. Olha, temos que mudar nossas ações. Olha, isso faz mal ao meio. Vocês sabem de qual meio? Tudo isso você está vendo diuturnamente. Dioturnamente. É por isso que você vê surgirem adolescentes sendo elevados a posições aí. Adolescentes que não têm condições de responder uma pergunta por si só. Mas são elevados a condições. Vocês sabem da garotinha loirinha que eu estou falando. Tá? Por quê? Esse pessoal tá por trás. Esse pessoal tá, ó. Toma dinheiro. Coloca na mídia. É isso que eles fazem. E você tem uma série aqui de notícias. Esse aqui, ó. Clube de Budapeste, tá? Aqui, ó. Os limites do crescimento, ó. Pensamento verde. Tudo parece muito lindo. Vejam só. Até 2050 precisamos parar o uso de combustíveis fósseis. Limitar-se a reduzir na metade do século as emissões de carvão petróleo e gás. Levaria a um aumento de temperatura duplo em relação ao máximo aceitável. E a agricultura intensiva é um dos principais culpados. Já estão atacando a agricultura. Por quê? Nós temos que produzir mais. Porque há muito mais bocas no mundo para serem alimentadas. Tá? São quase oito bilhões de pessoas. Logo, temos que produzir muito. E eles estão dizendo que isso é uma das grandes culpadas. O que você acha que eles irão fazer? Não é preciso ser muito gênio para entender o que eles vão fazer. Certo? A reportagem é de Antônio Tiantiulo. Publicada por La República. 2018. A tradução é de Luisa Rabolini. Estamos indo na direção errada. A estrada em que viajamos nos leva a um aumento da temperatura global de 2,5 graus na virada do século. Assistam o canal do Dr. Ricardo Felício, tá? É muito acima do aumento máximo que os governos de todo o mundo estabeleceram em Paris em dezembro de 2015. De 1,5 a 2 graus. Vejam só. O alarme foi divulgado pelo próprio Tic Tank. De economistas e cientistas que exatamente meio século atrás deu vida ao clube. Criado por Aurélio Pessei. O relatório que o clube publicou em 72 foi a base de uma visão moderna do ambientalismo. Mas foi acusado de tendências catastróficas. Eu vou citar uma. Vejam só. Alguns estudos da época previam que a Amazônia, por exemplo, seria um deserto no ano 2000. Não aconteceu, certo? Eu acho que ainda tem uma meia dúzia de árvores lá na Amazônia. Porque, segundo eles, estão devastando a Amazônia, né? A partir dos trabalhos científicos apresentados durante três dias de trabalho para o cinquentenário, resulta o contrário, que por uma série de indicadores, as previsões provaram ser exatas. Não é realmente, nós vemos. Todas elas, né? Para a disponibilidade de alimentos por capita e para a poluição, o relatório de 72, em vez disso, pecou por otimismo. A situação foi um pouco pior do que as estimativas. Então, vocês vão ter acesso a tudo isso aqui que eu vou estar enviando lá no canal do Telegram, tá? Eu não consigo ler todos, porque temos mais algumas notícias. Você vai encontrar informações na Wikipedia, tá? Você tem aqui, ó, essa que eu estava lendo. Temos aqui esse aqui que eu vou mandar também. E temos aqui, ó, que eu vou mandar para que vocês entendam quem são, tá? O que eles fazem, por que fazem e como fazem. É só você assistir alguns vídeos que estão disponíveis e você ler tudo que está escrito aqui, ó. Você vai encontrar aqui, ó. Certo? Então, eu peço a vocês que entrem lá no canal do Telegram. Tinha muito mais coisas para mostrar, mas o tempo realmente urge. Passa muito rápido, o vídeo fica muito longo, senão fica muito maçante. Mas vocês conseguiram entender a essência. É o principal, para que vocês próprios pesquisem e adquiram o conhecimento por si só. Para que vocês entendam o que está acontecendo no mundo, tá certo? Por isso que eu peço a ajuda de vocês. Eu peço a vocês, compartilhem o vídeo. Peço a vocês, deixem um comentário, deixem o seu like. É importantíssimo. É claro que, ao contrário do que vão dizer, vendo um vídeo desse, falar, ah, ele quer destruir o meio ambiente. Não. Eu gosto, eu gostaria que tivéssemos muito mais árvores, ambientes. É claro. Com certeza eu gostaria. Quero viver num meio ambiente saudável, limpo. Mas eu creio que o ser humano já evoluiu a ponto de desenvolver tecnologias para recuperar áreas danificadas, para conseguir fazer com que se produza alimentos de maneira menos agressiva ao meio ambiente, na questão de agrotóxicos, entre outras coisas aí. Tá? Claro. Vendo sempre a economia. O ser humano sempre em primeiro lugar. É isso que nós queremos. É isso que nós queremos.